Muito bem-vindo a mais um estudo de toda a palavra de Deus. Eu digo toda a palavra de Deus porque o nosso estudo é um estudo da Bíblia por inteiro. E ele já nos trouxe até o livro de Jó. O estudo do livro de Jó está organizado como um roteiro de uma peça dividida em três atos. O primeiro ato estamos chamando de o cenário. E nele temos uma visão do cenário de toda a história. O segundo ato, o compartilhar. É a parte mais longa do livro que mostra a chegada dos três amigos de Jó e o diálogo que eles mantêm a respeito do dilema de seu sofrimento. O terceiro ato vamos chamar de a solução. Nesse ato, o jovem chamado Eliú entra em cena e faz um discurso. Como resultado desse discurso, Jó olha para o alto, vê Deus em um redemoinho e inicia uma longa conversa com Deus. A seguir, Jó descobre a solução para o dilema do seu sofrimento. Em nosso último estudo, vimos o primeiro ato e agora estamos prontos para focalizar o segundo. Este segundo ato, o qual chamamos de o compartilhar, é o mais longo do livro de Jó, mas eu não vou gastar muito tempo nele, porque, como já destaquei em nosso primeiro estudo, no final desse diálogo, Deus diz que os discursos dos amigos de Jó, ele faz Zofar e Bildad, estão errados no que dizem a respeito a Deus e a Jó. No final dos diálogos, somos informados que Jó estava certo no que dizia a respeito de Deus. O que eu vou falar agora não está escrito na Bíblia, mas eu acho que podemos concluir que Jó não estava certo naquilo que falou de si mesmo. Provavelmente você vai concluir que todos esses quatro homens concordam em um ponto e discordam radicalmente em outro. Lembre-se que eu disse em nosso último estudo que a pergunta que Jó fez à sua mulher era o ponto-chave para a verdade mais importante do livro de Jó. Quando a mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, Jó lhe perguntou, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Essa foi uma pergunta muito profunda. Os quatro homens concordavam que um homem bom podia esperar que Deus colocasse coisas boas em suas mãos por ele ser bom, mas eles discordavam no seguinte, Jó foi um homem aparentemente bom, mas Deus não estava colocando coisas boas em suas mãos. Era esse o dilema deles. Como resolver esse dilema? Jó e seus amigos discordavam radicalmente a respeito da solução. Os amigos de Jó disseram, Jó, deve haver algum pecado na sua vida, hein? Há alguns anos conheci um pastor com três filhos que tiveram doenças que os levaram à morte. As pessoas da sua pequena igreja começaram a falar que aquela tragédia podia ser um sinal de pecado na vida do pastor. A maneira como eles lidaram com o dilema do sofrimento do pastor o levou a ser internado em uma casa de repouso. Hoje chamamos esses paroquianos de consoladores de Jó. Os consoladores de Jó são consoladores que não consolam. Eles disseram a Jó, Jó, deve haver algum pecado em sua vida, porque Deus sempre coloca coisas boas nas mãos de um homem bom. Se ele não está dando coisas boas para você, deve ser porque você está em pecado, Jó. É, deve ser algum pecado. Você enganou todo mundo. Você parece um homem bom, mas Deus conhece o seu coração e sabe que há algum pecado em sua vida, Jó. A discussão fica feia. Jó chega a essa conclusão quando tenta resolver o dilema. Ele diz, De uma coisa eu tenho certeza. Sei que sou um homem justo. Sei que sou um homem justo. Durante todo esse diálogo, Jó insiste que ele é um homem justo e que sempre agiu corretamente. Quando você ler essa parte do livro de Jó, observe que ele e seus amigos concordavam que pessoas boas são abençoadas porque são boas e que pessoas más são amaldiçoadas porque são más. Depois observe no que eles discordam. Jó insiste, Mas eu sou um homem justo. Em determinado momento, a discussão até questiona se Deus é mesmo justo, já que permite esse sofrimento em sua vida. Quando Jó diz isso, seus amigos se exaltam e dizem, Deus não pode ser injusto. Você, Jó, é que deve ter sido injusto. É basicamente disso que trata essa parte longa que chamei de segundo ato do livro de Jó. Quando você estudar os discursos dos amigos de Jó, lembre-se que no final Deus falou para os amigos de Jó que eles não estavam certo no que falaram a respeito de Deus e de Jó. Quando você lê a Bíblia, aprende que para toda ação existe uma reação. Mesmo quando os amigos de Jó estavam errados, observe o que eles disseram. Eles deixaram bem claro para o que é certo. É isso que quero dizer quando digo que você pode aprender pela reação dos discursos deles. Você pode aprender muito se estudar a fundo esses discursos. Cada um deles faz uma abordagem diferente, mas os três amigos de Jó concordam que o problema de Jó é o pecado em sua vida, mas Deus diz que eles estavam errados. Ele faz alega que teve uma experiência assombrosa durante a noite que fez seus cabelos arrepiarem. De acordo com o que ele faz, um espírito passou por ele. Ele não viu homem algum, mas no meio de um silêncio mortal, uma voz soprou um conselho para ele e faz que ele passou para Jó. Isso mostra outro detalhe dos consoladores de Jó. Uma coisa é ir visitar alguém, vamos dizer, com intuitos malignos. Outra coisa é um irmão ou irmã crente se oferecer para orar pela doença da pessoa. E outra coisa bem diferente é dizer, Deus falou comigo ontem à noite e me disse que você foi curado, ou Deus mandou essa mensagem para você. Lembro-me que um jovem advogado tinha acabado de descobrir que sua mulher estava morrendo por causa de uma doença incurável. Algumas pessoas lhes perguntaram se podiam orar pela cura dela. Mas aquelas pessoas não só oraram por ela. Antes disseram que tinha uma palavra de Deus, que sua esposa estava curada. O jovem advogado acreditou naqueles homens. Quando Deus levou sua esposa, esse jovem advogado não perdeu apenas a sua esposa, ele perdeu também a sua fé. Ele disse, Eles me disseram que Deus tinha dito que minha esposa estava curada. Quando aquela mulher de 32 anos morreu, aquelas pessoas não tinham nenhuma palavra de Deus. Isso é muito perigoso. É perigoso você dizer, Meu conselho para você é baseado numa palavra de Deus. Deus falou comigo. Foi exatamente isso que ele faz fez. Mas Deus disse a ele faz que ele estava errado. Sabemos que Deus não falou nada daquilo. Ele faz insistir que o sofrimento de Jó era causado pelo pecado em sua vida. Lembre-se que no diálogo que Deus teve com Satanás, depois do primeiro teste no qual o Jó foi aprovado, Deus disse a Satanás, Reparou em meu servo Jó? Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Deus nos diz aqui que não havia pecado algum na vida de Jó. Portanto, esses três homens estavam errados quando disseram que tudo aquilo estava sendo causado por causa de pecado na vida de Jó. Bildade culpa os filhos de Jó. Jó perdeu dez filhos? De tudo o que aconteceu, essa foi a sua maior perda? Bildade diz, Em todos os discursos de Bildade, ele vai falar para Jó que a causa de seu sofrimento é o pecado de seus filhos ou o pecado do próprio Jó. Em seu terceiro discurso, Bildade insinua que Jó seja um pecador tão terrível que deve ser um verme de pai para ter gerado filhos tão pecadores. Zofar, o terceiro amigo de Jó, amigo entre aspas, é agnóstico. Ele é um daqueles homens que dizem, eu não sei, você não sabe, ninguém mais sabe, mas faz bem pensar sobre isso. Zofar fala um monte de coisas, mas em resumo ele diz, você sabe? Você sabe alguma coisa? Alguém tem como saber? Deus sabe, mas você não sabe. Ele também chega à conclusão que há pecado na vida de Jó e que ele deve se arrepender e levantar os braços pedindo perdão de Deus. Zofar diz, Deus está sendo misericordioso em punir você bem menos do que você merece, Jó. Tamanho pecado deve ser o seu. Esse foi o consolo de Zofar. Quando Jó fala, as suas palavras são muito mais edificantes do que as de seus amigos. Em seu discurso, ele faz as perguntas certas, ouve as respostas de Deus, as suas perguntas certas e crê nas respostas de Deus, as suas perguntas certas. Com essas três atitudes, Jó torna-se o exemplo abençoado para os que estão sofrendo. Jó faz algumas perguntas profundas. Lembre-se, o nível de revelação dos tempos do livro de Jó era um nível muito baixo e esse é o livro mais antigo da Bíblia. Jó e seus amigos não parecem conhecer certos assuntos que já pesquisamos em nosso estudo do Velho Testamento. Eles não tinham a Bíblia como você e eu temos. Jó faz perguntas do tipo, eu tenho poder para me auto-ajudar? O que é o homem para que o Senhor o teste e o tenha em tão alta consideração? Deus está vendo o que está acontecendo comigo? A seguir, encontramos Jó abrindo seu coração em um lamento e perguntando, Ah, se houvesse alguém que servisse como árbitro entre mim e Deus, alguém que pusesse sua mão entre nós, ou se houvesse um advogado, um intermediário, alguém, um mediador que nos aproximasse. Então ouvimos Jó afirmar com convicção, essa pessoa existe. E Jó clama em alta voz, Eu sei que o meu Redentor vive e depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Quando sobem as cortinas do terceiro ato que eu chamo de a solução, Jó e seus amigos ainda estão sentados em um círculo, mas há mais um homem que se uniu a eles. Esse jovem cujo nome é Eliú diz, Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhe o que sei. Eles costumavam respeitar muitos mais velhos. Eliú continuou, mas é o espírito dentro do homem que lhe dá o entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os de idade que entendem o que é certo, por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado, nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Então passamos a ouvir o discurso de Eliú. Esse jovem entra em cena e manda Jó olhar para cima. Jó olha para cima, vê Deus em um redemoinho e conversa com Deus. Quando Jó conversa com Deus, não exclama, sou justo. Ele diz, sou pecador. Ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Creio que o discurso de Eliú dá uma solução ao dilema de sofrimento de Jó e creio que esse discurso seja o centro da mensagem do livro de Jó. O discurso de Eliú responde a pergunta que Jó fez a sua mulher. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Todo o livro de Jó está voltado para a pergunta que Jó fez a sua mulher e para a resposta de Eliú a essa pergunta. Bom, nosso tempo hoje já acabou. No nosso próximo encontro com a palavra vamos estudar um pouco mais sobre o discurso de Eliú. Programe-se para estar conosco e aprender mais sobre a solução do dilema do sofrimento de Jó, que pode ser o meu ou o seu também. Até lá então, que Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno.